E aí pessoal, tudo bom? Passando aqui pra mostrar pra vocês como é que ficaram os mais recentes lançamentos da editora Comic Zone, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Thiago Ferreira, se inscreva se não for inscrito ainda e cara, os vídeos ficaram sensacionais, sério, toda vez que chega um novo quadrinho aqui na Comic Zone eu fico muito alegre e eu queria ser menos ansioso pra poder fazer um unboxing com vocês e tal mas eu não consigo, eu abro a caixa do correio, quando eu vejo lá o pacotão eu já saio rasgando e tudo mas vocês não gostaram da minha reação, não tem um livro que eu não recebo da editora que eu não falo assim rapaz, não sei porquê, eu tenho sempre que imitar o xaropinho, esse maldito rato mas cara, olha assim, a minha única reação é essa, rapaz, que livro, não, os dois ficaram sensacionais mas enfim, vamos deixar de besteira, eu tô falando aqui do Como Pedra e do Sária os livros, os lançamentos, números 68 e 69 e vou mostrar pra vocês na ordem, tá? os livros, eles não poderiam ser mais diferentes entre si mas os dois têm o seu charme particular, tá? o Como Pedra, minha gente, é top 5 melhores capas da arquitetura, na minha opinião, tá certo? isso aqui, veja, se isso aqui não é capa de campeão do Jabuti sério, já é campeão pela capa, tá? e se você for ler a história, aí pronto, aí você já pula, não precisa mais convidar ninguém não precisa fazer sorteio, nada, Como Pedra é Orconcur, na minha opinião, tá certo? não tô falando isso como editor, não, mentira, também, mas é porque é muito bom, minha gente, sério é um quadrinho, Como Pedra, vamos lá, que a gente sabia que não ia ter uma pré-venda tão forte quanto o da Sária ou quanto o do Sangue Real que a gente tá publicando esse mês, como o do Sequelas esses são quadrinhos, assim, que venderam super bem nas pré-vendas e o Como Pedra teve, sabe, uma pré-venda modesta e a gente sabia disso, porque é um autor ainda desconhecido, né, o Lucas Yonatan fora do eixo Rio-São Paulo, né, ele é pontiguar o cara não mora nem no Brasil, ele mora em Rosário, na Argentina não tá nem no Brasil pra poder divulgar, tal porque mesmo que ele estivesse lá no Rio Grande do Norte a gente traria ele pra São Paulo pra fazer alguns eventos, uma tarde de autógrafos e tal mas nem isso a gente consegue que o cara tá na Argentina, sabe? então a gente sabia que a pré-venda do Como Pedra ele ia ser uma pré-venda mais modesta mas outra coisa que a gente também tinha certeza é que esse é um livro que ele vai crescer à medida que ele for sendo conhecido é um livro que vai crescer no boca a boca vocês vão ver, daqui a pouco tempo o Como Pedra, ele vai começar a fazer barulho, sabe? é um quadrinho que a gente sabe que ele vai crescer, porque esse quadrinho é muito bom, minha gente ele tem uma qualidade literária, certo? o traço do Lucas, a temática escolhida a forma como tratar essa temática porque é uma história sobre Nordeste uma história que se passa no sertão é uma história... mentira, não é sobre Nordeste é sobre maternidade mais do que o Nordeste mas é uma história que ele consegue apesar de falar sobre esse lance da pobreza seca no sertão e tal mas ele consegue fugir dos estereótipos e contar uma história sobre uma maternidade sobre uma mãe valente que está disposta a tudo para proteger a sua filha uma garota chamada Rosa, deficiente então ele foge dessas armadilhas dessas coisas fáceis o Lucas faz um trabalho aqui sensacional é um quadrinho maravilhoso se você é pai, se você é mãe você vai com certeza se identificar com a protagonista aqui e a arte do Lucas também é coisa de outro mundo tem uma influência, claro, do Bastian Vives mas ele vai além eu acho que ele se inspira nesses artistas que ele gosta o Bastian Vives é um deles mas ele consegue extrapolar isso e encontrar a sua própria voz o Lucas, minha gente, é uma potência você vai ouvir falar muito nesse cara muito, mas muito mesmo então, aí que está eu liguei aqui para mostrar a edição e começo a falar sobre o Lucas sobre o trabalho dele vamos lá, falar da edição a edição está super caprichada lombada, arredondadinha olha só capa dura é uma capa que forma um... olha que capa maravilhosa, minha gente eu vi alguém comentando dizendo assim ah, o que eu não gosto da Comic Zone é essa falta de padrão algumas capas tem logotipo outras capas não tem cara, na moral cada projeto é um projeto eu não vou ah, porque a editora da Comic Zone o logo tem que aparecer na capa velho, eu não vou colocar nunca um logotipo numa capa como essa o logotipo pode vir na quarta capa não tem problema eu não sou vaidoso o importante é que a arte sabe que o logotipo não comprometa a arte quando você tem um desenho como esse aqui eu acho um pecado você vir aqui e pá botar um logotipo aqui ah não porque falta padronização não esse tipo de padronização não quero ter cada projeto é um projeto e aqui a gente decidiu colocar eu estou fazendo os parênteses porque eu vi um camarada comentando isso e daí eu fiquei caralho velho nada a ver sabe enfim então essa aqui é a capa do Como Pedra e aí que está é uma capa que é muito bonita esteticamente ela é agradável aos olhos mas quando você ler você vai ver que todos os elementos da história eles estão comprimidos aqui nessa simples capa parece simples cara é isso aqui é poesia aí a gente tem aqui um fitilho amarelinho não sei se está dando para ver direito aqui o papel é o papel polo em bold 90 gramas tá o papel polo em bold da mais alta gramatura é tudo impresso em preto e pantone tá esse pantone alaranjado aqui que cria toda uma dá todo um ambiente assim para a história transmite essa sensação de calor da seca da sede da fome certo essa paleta dele aqui é incrível a guarda é uma guarda com essa mesma cor super simples também a história abre aqui com os abutres e tem aqui essa aqui é a folha de rosto e tem um prefácio do Marcelino Freire intitulado Chuva de Pedras desculpa tá gente a iluminação está um pouco forte não sei porquê que é que é para realçar mesmo essa qualidade literária que eu disse que é presente que está presente na obra do Lucas tá então velho eu não podia estar mais feliz de ter um autor desse calibre aqui na editora como eu disse é um editor é um editor é um autor jovem é um autor nordestino e que vai ainda dar muito o que falar eu estou muito feliz de ter publicado com Pedra aqui na Comic Zone eu tenho certeza que se você não leu se você der uma chance você vai adorar e isso aqui com certeza vai figurar aí no topo das suas melhores leituras de 2023 tá não estou exagerando então beleza foi esse foi o Com Pedra número 68 da editora e vamos lá para o Sária como eu disse não podia ser um álbum mais diferente não podia ser álbums mais diferentes entre si mas isso aqui também é uma joia dos quadrinhos franco na verdade não é nem franco belga a gente fala franco belga porque foi publicado na França mas o autor ele é belga estou falando do Jean Dufault e os artistas são italianos então é Italo belga a gente poderia dizer assim Sária é um quadrinho de fantasia que foi iniciado pelo Paulo Serpieri e foi concluído pelo Ricardo Federici quando você vê as artes do Serpieri se você já ouviu falar da Druna você já compra imediato porque Serpieri é foda mas meu amigo quando você vê a arte do Ricardo Federici aí meu amigo é outro nível desculpa aí Serpieri mas o Federici o que esse cara faz aqui é um absurdo é um absurdo é um absurdo tá então você compra pelo Serpieri e você fica pelo Federici que olha isso aqui meu amigo olha isso e tudo isso aqui tá gente é analógico alguém perguntou se era digital tal não isso aqui eu já contei no vídeo de pré-venda né isso aqui ele faz tudo num formatão assim tudo pintado eu não sei se é acrílica se é tinta óleo sei lá que é que ele usa não consigo não sou bom em técnicas de pintura mas é é incrível que ele faz tá e olha como ele é inventivo na isso aqui gente você pensa que é só o capeta aqui abrindo as próprias entranhas mas na verdade essa aqui é a porta do inferno a Saria ela entra no inferno e e a entrada é o bucho do capeta meus amigos que que conceito velho olha isso tá então Saria é o nosso mais recente lançamento acredito que todo mundo que comprou na pré-venda já deve ter recebido se você não fez a sua pré-venda ainda dá tempo ainda tá com 30% de desconto eu vou deixar o link na descrição do compedra do Saria e claro das mais recentes pré-vendas né do Sequelas cuja pré-venda acaba hoje e também a pré-venda do Sangue Real que tá incrível batendo todos os recordes tá e vamos lá mostrar um pouquinho da edição então olha só capa dura lombadinha arredondada com essa cor vinho aqui ainda não tinha lombada vinho aqui na Comic Zone né então agora tem uma lombada vinho né com os detalhes em cor dourada olha isso aqui também porra aí uma guarda bem sóbria também repetindo essa cor vinho olha a entrada essa aqui é a caixa que guarda as três chaves a chave para o nada a chave para o inferno e a chave para o paraíso a Saria ela vai ter que guardar essas três chaves e vai chegar uma hora que ela vai ter que usar só que ela não sabe qual chave é qual qual é a chave do nada qual é a chave do inferno qual é a chave do paraíso ela pode abrir ali e ir para o inferno em vez de ir para o paraíso ela tem 33% de chance de dar certo né e daí como eu disse o primeiro álbum Saria é uma edição integral que compila os três álbuns que compõem essa série a primeira foi feita pelo Paulo Serpieri que depois deu lugar ao Ricardo Federici então a primeira parte do Paulo Serpieri é incrível e uma coisa que eu acho muito foda depois vocês olhem aí não sei se vocês prestaram atenção mas no final a gente tem dois extras tá aliás a gente tem mais alguns aqui do Ricardo Federici mas do Paulo Serpieri nós temos essas duas páginas aqui que são as páginas as primeiras páginas do segundo capítulo então é bem interessante você ver a interpretação do Paulo Serpieri e a interpretação do Ricardo Federici né então compare depois as duas versões para você ver e veja as diferentes abordagens dos artistas cara é demais tá então tá aí nosso lançamento número 69 e o número 70 tá pra chegar que é o Sequelas do Lourenço Mutarelli eu tô ansiosíssimo acho que é o quadrinho que eu tô mais ansioso esse ano pra pegar na mão é o Sequelas que também ficou sensacional a gente já postou umas fotos aí no nosso Instagram então cola lá o link tá na descrição pra você ver como é que ficou beleza pessoal agora eu vou ficando por aqui como sempre o link pra essas edições vai tá aí na descrição além dos links pras nossas mais recentes pré-vendas espero que você tenha gostado do vídeo se você não é inscrito por favor inscreva-se no canal e eu vou ficando até aqui até a próxima um grande abraço e até o próximo Comic Zone e aí